Entre as 5 e as 5 e meia, vem os bandas de periquitos todo fim da tarde aqui, os casais de periquitos, e fazem uma tremenda algazarra aqui. E mesmo com os equipamentos de som do festival de inverno, os altos falantes fazendo barulho nos quatro cantos da praça, eles não se alteram muito. Estão aqui de casal em casal, eles tomam conta de quase todos os galhos das árvores aqui nesse canto da praça. Todo fim da tarde eles estão aqui. Aí, não consegui pegar o rolo deles porque a câmera está no zoom. Periquito verde, periquito, 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 né? Não é periquito australiano não, não é periquito brasileiro do Pantanal, é tudo casal. Eu li uma vez que casal a vida inteira, eles não trocam, é igual a arara, né? É isso. Aí é o algazarra dos periquitos, no festival de inverno. Você está conseguindo pegar? É, quando eles voam eu consigo pegar um pouquinho, também quando pousam na ponta dos galhos. A árvore está lotada deles, lotada.